A Leblanc é um campeão que tem um começo de jogo realmente muito forte, ela combina muito bem com selvas como o Heksai, como o Lee Sin, ela consegue preparar a gank de um jeito muito efetivo. Além disso, ela tem uma mobilidade muito alta, acredito que ela é um dos poucos campeões que alinha a mobilidade com um cooldown baixo também nas habilidades, um tempo de recarga realmente muito pequeno, então você consegue dar o dano, em questão de 10, 12 segundos você já tem todo o combo de novo pra usar e causar dano consecutivamente. Então ela é um campeão que alinha muitas coisas boas de um assassino, embora na minha opinião a lane phase dela você ainda precisa de um pouquinho de ajuda do seu selva. A lane phase dela é muito forte quando ela tem aí ajuda do jungler, então além de ser um pick muito seguro, ela tem lane phase forte e futuramente ela tem um flanco muito potente aí, ela é bem assitadora aí para os AD carries, os atiradores, e pra mim são as maiores vantagens dela. Na minha opinião a Leblanc tem várias matchups boas contra magos, campeões que tem pouca mobilidade, e também que ela pode abusar da mobilidade que ela tem. Então ela consegue preparar a gank muito bem contra campeões como Orianna, contra o Velcro, contra um Veiga da vida, e ela consegue punir muito bem esses campeões, até porque esses campeões não conseguem botar muito dano nela, e ela consegue simplesmente ganhar a troca aí sem muitos problemas. Pra mim as matchups ruins da Leblanc são matchups tanks, matchups que a Leblanc não consegue abusar tanto, nem com a ajuda do jungler, como um Sion, um Ornn, até mesmo um Galho ali que tem um escape bem, tanca bastante, então pra mim esse tipo de matchup é muito ruim para a Leblanc e não recomendo ficar contra isso. Duas árvores que eu recomendo muito, a primeira é a Eletrotar, que é o principal, e em segundo lugar é a Árvore Azul, que é a faixa de fluxo de mana e o Transcendence, é uma boa runa que comba bem para a Leblanc ali para o mid-game, ela já fica bem fortinha ali para o mid-game. E a segunda combinação, acredito que seja com a Árvore de Inspiração, você pode pegar tanto o Biscoito quanto o Materializador de Minions, pra você acabar puxando um pouco mais a rota, às vezes uma Wave de Catapulta, e também com o Tônico ali pra você ganhar um pouco mais de regeneração na Poção Corrupta. Acredito que os itens principais para a Leblanc são o Echo de Ludens, o Capu de Rabadon, a Bota de Penetração Mágica e o Cajado do Vazio. Esses quatro itens você sempre vai querer ter na Leblanc, o resto começa a ser um pouco mais situacional, alguns jogos você vai fazer o Morello, alguns outros jogos você vai fazer o Velda Banshee, ou até mesmo as Onions, pra que você não tome aquele burst daquele Zedão do time inimigo. Caso você tenha um estilo de mais utilidade, um estilo mais lento ali, você pode também puxar GLP, o item do gelinho, pra quem não conhece. Então eu recomendo bastante essas duas builds, ou você faz o Ludens, ou faz o item do gelinho, pode ser interessante pro seu estilo de jogo também. As lutas da Leblanc é uma luta bem fácil de compreender, geralmente você vai querer entrar pelo flanco pra você ter mais acesso à backline inimiga, pra ter mais acesso aos campeões mais fracos, aos campeões carregadores do time inimigo. Então, você sempre vai querer estar escondido no mato, pra isso é importante você comprar a ascensão de controle, você também fazer o trinket vermelho, e você se posicionar de uma maneira que você sempre vai buscar o atirador ou mid laner inimigo, pra conseguir executá-lo rapidamente. A luta da Leblanc, 90% das vezes você vai procurar os carregadores inimigos, você sempre vai querer causar dano neles, e às vezes não é necessário você matar ele, mas você sempre vai querer usar um combo e voltar, usar um combo e voltar, e se for possível, claro, matar, mas sempre ficar de olho em causar dano no inimigo, não deixar ele livre, não deixar ele fightar sem medo. Então, isso é a Leblanc, você tem que causar medo no inimigo, medo no carry adversário, não deixar ele se posicionar de maneira ideal, e não deixar ele fazer o que quiser, basicamente. E vai ter situações que seu time tá fugindo, por exemplo, você só vai tacando correntezinha e vai ficando no máximo range ali da corrente, e esse tipo de coisa ajuda o time no desengage, mas vai ser 5% escasos, então sempre lembre disso, não é só porque seu time tá perdendo ali que você vai ficar sem fazer nada e ficar na base. Um outro ponto importante pra mim, é caso você não consiga pegar esse flanco, caso você não consiga entrar na backline inimiga, é importante que você fique de olho nos controles de grupo do time adversário, então, espera o Alistar gastar um combo, espera a Leona gastar o stun dela, pra que você consiga entrar depois dela já ter gastado o seu cooldown, e você pode entrar e sair livremente. E aí